Quando a gente fala de processos comerciais, a gente tem que olhar principalmente para a jornada do consumidor. Então, tem duas visões de processo comercial. Tem a visão da empresa, ou seja, o que acontece dentro da empresa, e tem a visão também do consumidor, como que o consumidor compra. Então, vamos entender uma coisa, mas no seguinte, primeiro, vou desenhar aqui, primeiro, eu tenho um consumidor que a gente chama de anônimo. O que é o anônimo? O anônimo é aquele sujeito que não tem a mínima ideia de quem você é. Ele é o anônimo. Ele é um anônimo, não sabe quem você é. A partir daí, esse consumidor pode virar uma levantada de mão. O que é uma levantada de mão? É uma pessoa que fala o seguinte, ei, estou interessado no seu produto. Então, isso aqui é uma levantada de mão. É um interesse, tá? É um interesse. Levantada de mão. Só que ele pode se transformar, ao invés de virar uma levantada de mão, ele pode virar o que a gente chama de seguidor, que é uma pessoa que está seguindo o seu conteúdo na mídia social. Então, ele pode vir aqui de anônimo, ele vira ou vira uma levantada de mão, ou ele vira um seguidor. Então, aqui eu já tenho três comportamentos do consumidor. Essa levantada de mão, ela pode virar um cliente, então ela vira aqui um cliente, ou seja, ele compra, tá? Que ele vira um cliente, ou ela pode virar o que a gente chama de não cliente, ou seja, ele não compra. Eu estava tentando vender para ele, mas ele não comprou. Ele não comprou. Então, ou ele vira cliente, ou ele vira não cliente. Mas, para ele virar um cliente ou não cliente, ele tem que ser atendido primeiro. Lembra que eu já falei aqui em vários conteúdos da taxa de atendimento? Então, imagina que eu tenho aqui essa levantada de mão, Então, vamos colocar aqui a levantada de mão. Agora, ela está sendo atendida por um vendedor. Vamos colocar aqui em verde, vai. Aqui eu tenho o vendedor. Então, aqui é o vendedor. Então, isso aqui é um processo de atendimento. Então, a levantada de mão ou vira, ela vira aqui um atendimento, ou vira cliente, ou vira não cliente. Então, olha como que o comportamento do consumidor, ele vai mudando à medida que ele vai avançando de fase, ele vai tendo mais consciência com relação ao seu produto, ao seu serviço. Esse processo aqui, eu estou olhando para a jornada do consumidor. Eu não estou olhando para a empresa. A empresa sabe que isso daqui é a fase de pré-venda, aqui é a fase de aquecimento. Não. A gente tem que olhar para o consumidor, como é que ele está evoluindo no processo. A partir do momento que ele vira cliente, ele pode virar um cliente recorrente. Quer dizer, ele passa a comprar uma, duas, três vezes. Então, daqui, ele de cliente pode virar um cliente recorrente. Ou ele pode virar o que a gente chama de ex-cliente, ou seja, ele para de comprar. Então, aqui é um ex-cliente. Ex-cliente. Aqui, eu chamo de não-cliente, ou seja, você tentou vender, mas ele não comprou. E esse daqui, eu chamo de cliente. Ele é um cliente, mas é um cliente recorrente. Ele é aquele que compra mais de uma vez. E tanto um quanto o outro podem virar um ex-cliente. Porém, tanto o seu cliente quanto o seu cliente recorrente, eles podem indicar outras pessoas. Então, ele pode, coloco aqui em preto aqui, ele pode indicar outros clientes que eu chamo de indicado. Então, está aqui o indicado. Tanto o seu cliente, quanto o seu cliente recorrente, ele pode indicar. E você também pode ter, aqui, o parceiro, um parceiro de negócios que também pode te indicar. Esse indicado, o ideal é que ele seja atendido e, a partir daí, tudo começa a funcionar. Então, olha que interessante. Nesse mapa aqui, eu tenho nove opções de venda. Como assim, Conrado? Bom, eu posso vender para o anônimo. Eu posso vender para um seguidor, transformar ele em levantada de mão. Eu posso aumentar a quantidade de levantada de mão, cuidar melhor da levantada de mão. Eu posso atender melhor, ser mais persuasivo. Eu posso vender de novo para o cliente. Eu posso vender de novo para o meu cliente recorrente. Eu posso trazer o ex-cliente de volta. Eu posso vender para o não cliente, que é a pessoa que deixou de comprar. Eu posso pedir indicação. Eu posso vender para o indicado. Então, eu posso ter parceiro de negócios que pode me indicar clientes também. Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove possibilidades, mais o parceiro de negócios. Então, são nove lugares que o seu cliente, ao longo da jornada de compra dele, pelas quais ele passa. Cada lugar desse tem uma ação específica. Por exemplo, se eu olho aqui para o ex-cliente, eu tenho que ter uma ação de resgate, que é diferente de uma ação de transformar um seguidor em uma levantada de mão. que é diferente de eu transformar cliente, recorrente e cliente em pessoas que me indicam um indicado para eu transformar em atendimento. Isso aqui eu chamo de quase cliente, né? Pessoa que está em atendimento. Então, aqui o meu indicado, ele pode vir para se tornar um atendente, um atendimento, e a partir daí ele pode virar cliente ou ele pode virar não-cliente. Aqui em não-cliente, eu vou resgatar esse não-cliente, fazendo follow-up, para ele voltar para a mesa, para ele voltar para a negociação. Então, aqui eu tenho diversos públicos pelos quais, quando a gente implementa um processo numa empresa, a gente mapeia cada um desses públicos. Quem é o anônimo? O anônimo é homem, a mulher tem que idade, é casado, não é, mora onde, quem é o anônimo? Ah, Conrado, mas peraí, como é que eu descubro quem é o anônimo? Bom, eu descubro olhando para o meu cliente recorrente. Qual é o anônimo que eu quero? Aquele que mais se parece com o cliente recorrente, porque esse cliente recorrente é o meu melhor cliente, é aquele que compra diversas vezes de mim. Então, o que eu tenho que fazer é descobrir qual é o padrão de cliente recorrente que eu tenho, e a partir daí eu falo para o marketing. Marketing atrai anônimos muito parecidos com o cliente recorrente. Vamos desenhar aqui os nossos três apartamentos? Marketing, Comercial 1, Comercial 2? Então vamos lá. Então olha só, eu vou simplificar aqui, colocando esse desenho menor. Eu tenho um anônimo. O anônimo é aquele que nunca ouviu falar de mim. A gente chama de anônimo. O anônimo tem que virar uma levantada de mão, ou seja, ele tem que demonstrar interesse, levantada de mão. A levantada de mão, o ideal é que ela vire um cliente, a gente chama de cliente de primeira compra, ele comprou uma vez só da empresa, e esse cliente recorrente, o ideal é que ele vire um cliente recorrente que compra diversas vezes da empresa. Esses são os três principais papéis. Aí daqui, óbvio, vai sair não cliente, vai sair ex-cliente, vai sair indicado. Só que quem é que transforma anônimo em levantada de mão? É um departamento. Que departamento é esse? Departamento de marketing. O departamento de marketing transforma anônimo em levantada de mão. Quem é que transforma levantada de mão em cliente? É o departamento comercial, é venda. Só que qual comercial que é? Comercial 1. Esse aqui é o comercial 1. Que faz a primeira venda. Quem é que transforma cliente, cliente de primeira compra, em cliente recorrente? Também é um departamento comercial. Só que esse aqui é o comercial 2. E eu sempre tenho o feedback do comercial 2 para o marketing, para falar o seguinte. Olha, o marketing, aqui o nosso comercial 2, o cliente que mais compra aqui é esse perfil aqui. Então, marketing, atraia o anônimo que mais se parece com o meu cliente recorrente. Porque isso aumenta a probabilidade de eu ter mais cliente recorrente. Porque eu vou atrair um anônimo, eu vou atrair no marketing um anônimo, que é muito parecido com o cliente recorrente que eu já tenho. Então, isso daqui, eu resumo daqueles nove públicos. Marketing, comercial 1, comercial 2. Essa é a base de todo o nosso processo comercial. Quando você olha para isso daqui, a primeira coisa é, você percebe que tudo está integrado? O marketing comercial e comercial 2 tem uma integração entre eles. Não é simplesmente o marketing é uma agência, o comercial é um time comercial, o comercial 2 é o mesmo time, tentando dividir as tarefas. Não, existe uma integração total aqui entre esses departamentos. E, além disso, se eu for isolar só marketing comercial 1 e comercial 2, tem um outro departamento que entra em jogo também, que é o departamento financeiro. Então, eu tenho aqui o marketing. Então, como é que funciona uma empresa? Uma empresa, basicamente, é o seguinte. Primeiro, eu tenho o marketing. Então, ou melhor, primeiro eu tenho o financeiro, né? Vamos colocar aqui o financeiro. Financeiro, vou desenhar aqui. O departamento financeiro, ele investe dinheiro no marketing. Então, aqui eu tenho o marketing. O marketing gera levantadas de mão oportunidades para o comercial. Comercial 1, inicialmente. O comercial 1 vende e entrega dinheiro. Para o financeiro. De preferência, mais dinheiro do que o financeiro investiu no marketing. Só que daí, agora tem que haver uma entrega. Tem que haver uma entrega, né? Já que você vendeu, você tem que entregar o que você vendeu. Então, agora o financeiro investe dinheiro em um outro departamento chamado operações. Aqui de OPR, operações. O departamento de operações, o que ele faz é entregar aquilo que foi vendido. Então, se a gente tem aqui, existe um dinheiro aqui também, que é o financeiro investindo em operação. O que a operação entrega? A operação não entrega dinheiro. O que ela entrega é um cliente satisfeito. Ou deveria, pelo menos. É isso que a operação entrega. Entrega um cliente satisfeito. Esse cliente satisfeito, ele pode comprar de novo. Onde que ele vai comprar de novo? No departamento de comercial 2. Então, ele vem para cá, para o comercial 2. E ele compra de novo. E o comercial 2 entrega mais dinheiro ainda para o financeiro. Ou então, ele indica, ele pode indicar um amigo que vai para o comercial 1 para fazer a primeira venda. Vai ser atendido para fazer a primeira venda. E daí, o comercial 1 entrega mais um pouquinho ainda de dinheiro para o financeiro. Então, a sua operação, ele é financeiro, colocando dinheiro no marketing. Marketing, entregando oportunidades levantadas de mão para o comercial 1. O comercial 1 fazendo a venda para essa oportunidade e devolvendo o dinheiro, de preferência a mais do que o financeiro investiu no marketing, para o financeiro. O comercial 1 devolve o dinheiro para o financeiro. O financeiro investe na operação, que é a entrega daquilo que você vendeu. A operação, o que ela tem que fazer? Conseguir satisfação de cliente. Cliente satisfeito. Por quê? Porque cliente satisfeito compra de novo. Compra onde? No comercial 2. Porque o comercial 2 agora está atuando na base de clientes. Então, o comercial 2 vende de novo para esse cliente, a ticket maior com um custo menor, operação muito mais lucrativa. Uma vez que a operação é muito mais lucrativa, entrega mais dinheiro para o financeiro. Com isso, o financeiro investe mais em marketing, o marketing gera mais... Mas investe mais em marketing para o cliente que já comprou de novo, que é o comercial 2. O marketing gera mais levantadas de mão para o comercial 1. O comercial 1 faz mais vendas, porque tem mais gente agora no financeiro. O financeiro investe mais dinheiro na operação. A operação fica mais robusta e entrega mais clientes satisfeitos que compram no comercial 2. Esses clientes indicam outras pessoas. Essas pessoas entram no comercial 1, vendem mais para o financeiro. Então, olha como é que esses dois círculos aqui, eles giram de maneira concêntrica e sempre de maneira cada vez maior e mais rápida. Percebe como é que tudo isso daqui acontece ao mesmo tempo na empresa? Esse é o plano que você tem que o tempo todo olhar para a tua operação comercial. Quando você consegue fazer isso aqui rodar, isso aqui vira uma máquina, uma máquina de fazer dinheiro. Vamos voltar aqui para a nossa página anterior, que eu quero mostrar uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Por que eu falo tanto de comercial 2? Vamos entender o seguinte. Eu vou colocar aqui duas operações. A operação de comercial 1, que é transformar levantada de mão em cliente, e a operação de comercial 2, que é transformar cliente em cliente recorrente. Eu vou dividir aqui em duas linhas, e uma linha vai ser o esforço. Então, aqui eu tenho o custo, o esforço. Uma linha vai ser o esforço. E a segunda linha vai ser a receita, que é a venda, o ticket médio. Bom, eu já falei isso, que quando você tem um anônimo, que virou uma levantada de mão, que não conhece a sua empresa, e ele vai se transformar em cliente, o esforço, o custo disso é muito alto. Então, aqui tem um esforço alto, que é transformar levantada de mão, que não conhece a sua empresa direito, em cliente. Agora, geralmente, o ticket médio desse novo cliente, ele é baixo. Por quê? Simplesmente porque a pessoa não te conhece. Então, ela não vai gastar os tubos com uma empresa que ela nem conhece. Agora, quando você vai para uma operação de comercial 2, o que acontece é que o esforço, o esforço, ele é menor. O esforço nessa operação de comercial 2, vamos dividir aqui, operação de comercial 1, operação de comercial 2. Então, eu dividi aqui, comercial 1 desse lado, comercial 2 desse lado aqui. Então, o esforço no comercial 1 é grande, o ticket médio é baixo. O esforço no comercial 2 é baixo, porque a pessoa já te conhece, e geralmente o ticket médio é alto. Eu já falei aqui que uma empresa não vive de receita, de faturamento. Ela vive de lucro, de resultado. Se eu tenho, na operação de comercial 1, um esforço alto e uma receita baixa, eu tenho uma lucratividade baixa. E esforço é custo. Se eu tenho, numa operação de comercial 2, um esforço baixo e uma receita alta, eu tenho mais lucratividade. Eu tenho mais lucro. Ou seja, essa é uma operação mais lucrativa, porque muitas vezes, no comercial 1, não sobra nem dinheiro. E eu fico queimando caixa, uma dada hora nem caixa mais eu tenho para queimar, e aí eu paro de divulgar, eu paro de investir em marketing, investir em visibilidade. E aí, com isso, eu começo a puxar o freio de mão e a minha empresa passa a não andar mais. Então, quando eu olho para isso daqui, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o seguinte, a operação mais lucrativa é essa aqui. É a operação de comercial 2. Então, obviamente, que eu vou começar a minha operação a partir do comercial 2. Eu não vou começar a partir do comercial 1 ou do marketing, torrando dinheiro do financeiro. Não. O que eu vou fazer, se eu desenhar aqui o financeiro, digamos que aqui eu tenha o departamento financeiro. O financeiro é quem investe dinheiro no marketing, como a gente já viu na outra página. O financeiro investe dinheiro no marketing. Então, se eu tenho uma operação de financeiro investindo no marketing, esse dinheiro aqui vai voltar, a maioria das vezes, mais lucrativo, vai voltar em mais quantidade no comercial 2. Porque é exatamente isso daqui. O comercial 2 traz mais dinheiro, porque o ticket médio geralmente é maior. Então, com isso, eu tenho um comercial 2 mais robusto. Esse dinheiro do comercial 2, uma parte dele, ele vai para onde? Ele vai para o caixa. E a outra parte? Ele vai para o marketing. A outra parte, eu vou investir no marketing. Então, isso faz a roda girar cada vez mais rápido. Esse dinheiro aqui também vai para o caixa, mas ele é pequenininho, ele é pouco. Porque é uma operação muito pouco lucrativa. Então, quando eu entendo esse jogo, por onde que eu começo? Eu começo sempre pelo comercial 2. Como assim eu começo pelo comercial 2? Eu começo onde eu tenho uma operação mais lucrativa, não onde eu tenho uma operação menos lucrativa. Talvez você esteja começando a empresa agora. Se você está começando a empresa agora, então você não tem cliente do comercial 2. Você não tem isso daqui. Então, você tem que investir em comercial 1, marketing de comercial 1. Mas a partir dos primeiros clientes que você faz, você já passa a ter uma operação de comercial 2. Você já passa a contar com essa facilidade aqui, que é esforço pequeno e receita mais alta. Daí você se torna mais lucrativo. Quando a gente entra numa empresa, a gente sempre pergunta qual é a sua base de clientes. A gente sempre começa pela base de clientes, porque é muito mais rápido. Criação de produto de high ticket ou produto ou serviço. Entrar em contato com a base de clientes. Fazer matriz RFV. Para quem não viu ainda aqui, eu já expliquei sobre matriz RFV. Para descobrir quem são os clientes campeões. Vender um serviço de alto ticket ou um produto de alto ticket para os clientes campeões. Então, existe uma mecânica que a gente começa do comercial 2 para depois ir com esse dinheiro para o marketing. Então, aqui, basicamente, se eu pegar essa outra imagem aqui, o que a gente faz de início? Eu começo com o comercial 2. Aqui é a minha prioridade, comercial 2. Ou seja, eu já vendo para a base de clientes. E muitas vezes, quando a gente entra numa empresa, é muito imediato isso, porque a empresa, ela não trabalha, a maior parte das empresas não trabalha a base de clientes. Quando ela não trabalha a base de clientes, e a gente chega para trabalhar a base de clientes, é dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa. É dinheiro na mesa. Você tem muito dinheiro na mesa na sua base de clientes. Porque aqui a operação tem um esforço menor e tem um ticket médio maior, porque o cliente já confia em você. Ele tende a comprar produtos ou serviços de maiores tickets com você. Quando a gente entra, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Comercial 2. Cadê a base de clientes? Então, vamos fazer matriz RFV. Vamos ver quem são os clientes campeões, quem são os clientes fiéis, quem são as promessas, quem é baixo potencial, que a gente vai só se comunicar para o WhatsApp. E daí, a gente vende e já consegue os primeiros resultados. Esse resultado vai para o financeiro. Parte desse resultado, já que é um resultado muito lucrativo, aí sim, vai para o marketing, para gerar novas levantadas de mão, mas vai para o marketing, orientando o marketing a partir do tipo de cliente, que está no comercial 2, que é o cliente recorrente. Então, a persona do marketing, o tipo de anônimo que ele vai buscar, lembra? Escolher, encontrar, atrair e aquecer. São os quatro papéis do marketing. O tipo de cliente que ele vai escolher, na realidade, já foi escolhido, porque a gente já sabe qual é o padrão de cliente que está lá no comercial 2, o tipo de cliente que mais compra. Então, com isso, a gente olha para o comercial 2, não só para vender mais para os clientes que já estão na base, mas também para identificar qual é o melhor tipo de anônimo que o marketing vai atrair a partir do investimento do financeiro. Mas que investimento é esse? É do caixa? Não. É da operação mais lucrativa que a gente teve no comercial 2, e daí uma parte desse dinheiro investe no marketing para gerar mais levantadas de mão. Mas que tipo de levantada de mão? A mais parecida possível com os clientes recorrentes que eu já tenho, que é no comercial 2. Então, com isso, eu começo a vender para um tipo de cliente específico, e daí o time comercial, ele começa a... Primeiro, tem muita prova social que são os clientes que a gente já tem na empresa. Prova social, né? Depoimento de cliente. Olha, a gente está... Nossa, a gente só atende clínica, por exemplo, digamos. Ou tem muitas clínicas. Vamos mirar nas clínicas, então. Então, o marketing vai atrair donos de clínicas. Só que eu tenho um monte de case de sucesso no comercial 2 de donos de clínicas. Então, o comercial 1, com esses depoimentos de donos de clínicas, ele consegue fazer uma taxa de conversão muito maior, porque ele vai falar com donos de clínicas, cases de sucesso de donos de clínicas. Ou ele vai atrair... O marketing vai atrair advogados, porque a gente tem muito advogado também. Então, o que ele vai fazer? O comercial 2 tem muito advogado, a gente fala para o marketing atrair advogados, a gente tem case de sucesso de advogado. Então, o comercial 1, ele vai vender, ele vai usar case de sucesso, ele vai usar vários argumentos que funcionam para advogados. Então, com isso, a taxa de conversão aumenta. Quando a taxa de conversão aumenta, o retorno aumenta. Com o retorno aumentando, a gente tem mais dinheiro, voltando com o mesmo investimento no marketing. Se eu invisto mil reais e eu fazia 10 mil no comercial 1, agora eu invisto os mesmos mil e estou fazendo 13 mil, 14 mil, 15 mil. Por quê? Porque a taxa de conversão está aumentando. E com isso, eu... E principalmente porque eu já tenho cliente no comercial 2, eu sei como lidar com ele. Então, olha como é que essa máquina, ela começa a girar cada vez mais rápido. Deixa eu fazer de novo, para você entender essa máquina aqui. Essa máquina é a máquina que vai mudar o teu jogo. Então, eu tenho aqui o financeiro. Vou fazer dois círculos aqui. Então, eu vou fazer aqui o primeiro círculo e o segundo círculo. São dois círculos concêntricos. Então, no primeiro círculo, eu tenho o financeiro que investe no marketing que gera oportunidade para o comercial 1. Depois disso, o financeiro investe na operação que possibilita o comercial 2 que volta para o financeiro. Então, esse é o processo macro que a gente implementa nas empresas. Então, aqui o financeiro investe dinheiro no marketing. O marketing gera levantadas de mão para o comercial 1. O comercial 1 devolve esse dinheiro para o financeiro com mais retorno sobre o investimento. Segundo círculo. Agora que eu vendi, o financeiro investe dinheiro na operação. A operação entrega um cliente satisfeito que compra de novo da empresa e indica outros possíveis clientes indicados para o departamento comercial. E aí o comercial entrega mais dinheiro para o financeiro. Dois círculos concêntricos que giram cada vez mais rápido. Imagina essa imagem aqui. Dois círculos concêntricos que giram cada vez mais rápido. É essa imagem que eu quero que você tenha de todo o processo marketing comercial ou comercial 2. só que agora eu botei também financeiro e coloquei também operação. Agora, esse dinheiro aqui que é o dinheiro da operação que é o teu custo fixo por exemplo ele pode e alguns custos variáveis também dependendo do produto ou serviço ele pode matar a sua lucratividade. Então, aqui na operação você tem que ter eficiência. Ou seja, você tem que fazer mais com menos. Você tem que fazer com que a sua operação rode muito bem para todos aqueles clientes para os quais você vendeu porém com alta eficiência. Então, aqui a gente trabalha produtividade. No marketing a gente trabalha trazer o melhor cliente e aquecê-lo. Qual é o melhor cliente? Aquele que compra. No comercial 1 a gente trabalha em fazer o cliente comprar. Pelo ticket médio razoável, um ticket médio que tem uma condição de contorno que não pode sair dali. o financeiro é controlar o dinheiro que vai para o marketing e para a operação. Comercial 2 é vender de novo. Então, aqui, quando a gente começa a colocar esse sistema todo para funcionar, todas essas áreas estão integradas. Financeiro está integrado com o marketing comercial 1, financeiro está integrado com a operação e comercial 2. Essas áreas começam a trabalhar de maneira integradas. E principalmente, o financeiro está aqui em cima porque ele é o mais importante. Ele que libera o dinheiro para o marketing e investe na operação. Ele, no final, na nossa empresa, o financeiro é que decide quanto que é a verba de marketing. A verba de marketing é em cima do retorno sobre o investimento do marketing comercial 1. Marketing comercial 1 é como se fosse uma unidade. Não é o marketing e lá do outro lado comercial 1. Não, marketing comercial 1 é uma unidade. é uma coisa só. Por quê? Porque aqui a gente tem que ter muita troca. A gente tem que ter muita... Vou botar aqui a gente tem que ter muita troca entre os dois. O marketing tem que saber o que está funcionando lá no comercial 1 para ele conseguir atrair o anônimo certo. Então, esse é o sistema que faz com que a empresa vire uma máquina de lucro, uma máquina de eficiência no departamento de marketing e vendas. E, obviamente, tem que ter eficiência também aqui na operação. Então, isso aqui é o que eu quero que você entenda, que você saiba como que funciona. Ok? Então, é isso. A gente fez uma revisão aqui rápida do modelo todo. A gente entrou agora com financeiro e operação aqui. Se você não entendeu marketing comercial 1, comercial 2, que é essa sequência aqui, marketing comercial 1, comercial 2, se você não entendeu isso, você tem que assistir o vídeo o que é processos comercial. E aí, para você entender essa sequência de MCC, marketing comercial 1, comercial 2. Agora, eu coloquei também financeiro e operação aqui. Ok? Então, até o nosso próximo conteúdo. E aí,